Você sonhou com um carro vermelho? Então quer dizer que a sua vibração está boa, você está vibrando alto, você está tendo picos de alta vibração. É muito positivo para o seu astral, para que as coisas se contemplem bem na sua vida. A pessoa que sonha com um carro vermelho, ela está em busca de melhores resultados, mas o lado positivo é que ela está preparada. Ela está preparada para vencer alguma coisa que a pessoa faz que eleva a vibração dela, pode ser meditação, pode ser oração, pode ser qualquer outra metodologia que faz com que ela venha a vibrar aqui em cima. E o sonho com um carro vermelho, bem como toda cor quando aparece em sonho, traz um alerta, a cor vermelha do carro alerta para excessos, seja no amor, seja nos negócios, seja na profissão, seja na família. Então a pessoa que sonha, que está vendo um carro vermelho, ela precisa prestar atenção para não cometer excessos, seja lá de qual for a ordem, é necessário ser comedido. Teve uma pessoa que sonhou com um carro vermelho e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa tarde amigo, essa madrugada eu sonhei com uma pessoa me vendendo um carro semi novo, sem burocracia, para pagar uma prestação acessível, carrinho vermelho, tudo em dia. E logo, mais tarde, em outro sonho, na mesma noite, eu sonhei dirigindo um corcel 2, bem restaurado, conservado. Passei em frente à casa, e no final da rua, era uma empresa. E eu adentrei nessa empresa com esse corcel. Conversei com algumas pessoas e saí logo em seguida. Entrei no carro e saí. Bom, nobre amigo, pode me ajudar? Pergunta internauta. Então, você sonhou que o cara lhe oferecia para você um carro vermelho, porque está surgindo uma oferta para você. O que a vida está fazendo para você é uma oferta. É um carro semi novo, sem burocracia, para pagar uma prestação acessível. É um carrinho vermelho, tudo em dia. Então, na verdade, alguma coisa boa vai surgir para você, muito possivelmente, no campo laboral, né? Ganha pão de cada dia. Porque quando o vendedor está oferecendo um carro para você, quer dizer que estão fazendo ofertas para você na vida de vigília. E estava ao seu alcance, ali no sonho. Então, esse sonho está falando que será facilitado as coisas para você na vida de vigília. E logo mais, em outro sonho, o sonho é dirigindo um Corcel 2, bem restaurado, certo? Então, você está assumindo o controle da sua vida. Logo no primeiro sonho, você foi oferecido um carro para você. Então, quer dizer que a vida faz uma oferta. Depois, você já se viu dirigindo um carro. Então, você já tem o controle sobre a sua vida. E se você entrou lá na empresa com o carro, é porque você foi convidado, senão você não teria entrado. Então, com certeza, é uma oferta que está chegando para você, tá? É uma oferta modesta, mas você tem que entender que as coisas não são da noite para o dia, tá? E, às vezes, as pessoas, elas querem conseguir as coisas, mas elas sonham alto demais. Como, por exemplo, muitas vezes a pessoa quer dinheiro, mas Deus o livre, se um trabalho, chamar ela para trabalhar aos sábados e aos domingos. Para ela é o fim do mundo. Então, a pessoa quer fazer dinheiro, mas ela não quer se esforçar. Então, esse sonho com... Ali com o Corcel, que é um carro usado, mas bem conservado. É um controle que você tem sobre a sua vida, mas é um começo muito bom, muito positivo, tá? Porque querer é poder. Agora, é claro, nós precisamos buscar um detalhe novo, um conhecimento novo a todo momento. A pessoa que sonha nesse sentido aqui, ela, muito possivelmente, ela sonha em ser, trabalhar autônomo, ter a própria empresa, né? Mas quando ela vai lá na empresa de outra pessoa e entra com o seu carro lá, com certeza ela foi chamada para uma vaga de trabalho. E o Corcel 2 está representando um ganho modesto, tá? Mas as grandes oportunidades, muitas vezes, podem adivir com a modéstia mesmo, tá? Então, a pessoa não deve se comportar como um cão guloso, querendo muito, né? Tem um ditado que diz que mais vale um pássaro na mão do que um bando lá no céu voando. Então, ele é um sonho positivo, no caso de a pessoa estar desempregada, esse sonho está sinalizando empoderamento social. E ninguém tem empoderamento social se não tem renda, tem que ter renda, né? Então, é um sonho bom. Conversou com algumas pessoas e saiu, né? Você já está no controle da sua situação, então. Você está dirigindo um carro, tá? Então, ele é um sonho que ele é muito positivo, é isso que ele está falando. Agora, você, como por exemplo, tem pessoas que fazem alguma coisa que dá certo. Suponhamos uma meditação todo dia, uma carta mágica, qualquer coisa. Aí, ela consegue uma vaga de trabalho, só que daí ela esquece que, até chegar àquela vaga de trabalho, ela fazia aquela meditação, e daí ela entra para a zona de conforto. Ao invés de continuar a fazer o que estava dando certo, ela passa para a reclamação. Ela fica ali na zona de conforto, com o emprego dela. Ela não lembra que, se ela continuara fazendo aquela metodologia lá, seja carta mágica, seja meditação, seja qualquer outro tipo de desenvolvimento interior que ela esteja fazendo, ela não lembra, ela não pensa que, se ela continuar fazendo aquilo, ela também vai se soerguer. Ela vai continuar a se soerguer. Qual é um dos maiores problemas do ser humano? É que ele tem preguiça de trabalhar o seu eu interior. Tem gente que tem preguiça até de pensar, até de combater pensamentos negativos. Então, está sendo ofertado para você controle sobre a sua vida, o controle da sua vida, em virtude de algo que você faz que dá certo. Porque a pessoa que sonha com um carro vermelho, ela está saindo de uma vibração negativa e baixa. Então, ela já está passando a ter autoestima. É positivo. É isso que significa o seu sonho. Quando o vendedor oferece um carro para você, o seu crédito é restabelecido. Então, você está tendo o seu astral aí positivado. Os caminhos abertos. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se. Prezado internauta, deixe seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também você sai daqui iluminado e abençoado porque eu sou empático a você. E a empatia, quando ocorre entre dois semelhantes, empodera a ambos. E você sai do meu canal empoderado. Por quê? Porque um sonhador sempre vai entender outro. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão. Muita gratidão. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado.